Por tantas vezes Eu andei mentindo Só por não poder Te ver chuvando Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Sempre assim Caiu dia e é assim Caiu dia e é assim Essa luna sobre mim Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Sempre assim É preciso eu tenho que lhe contar Eu preciso eu tenho que lhe contar Te amo espanhol Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Te amo, Espanhola Te amo, Espanhola Pra que chorar de amor Te amo, Espanhola Te amo, Espanhola Te amo, Espanhola Te amo, Espanhola